Eu sofri durante horas As escuras que vivi Mas sorri, chorei Quando lembrei do que senti Lembrei que estava ali Clamei Muda-me Muda em mim, ó Deus, no chão E faça-me como oração Que chegue até Seu trono de perdão Que eu siga só os planos seus Que eu possa renunciar Eu, que eu seja o prego Que pendure o quadro De Deus Mares escuros E ventos fortes Me obrigaram A desistir Só que a paz Aqui deste mundo Me obrigou A me acomodar Me dá Sua Paz A que o mundo Não traz Muda em mim, ó Deus Meu chão E faça-me como oração Que chega Que chega até Seu trono De perdão Que eu siga só os planos seus Que eu possa renunciar O eu Que eu seja o prego Que pendure o quadro Muda em mim, ó Deus Meu chão E faça-me como oração Que eu seja o prego Que pendure o quadro De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Que pendure o quadro E de Deus Que pendure o quadro